Inscreva-se no canal e ative as notificações e deixe seu joinha. Remédios naturais para mancha na pele. Este canal tem a finalidade de ajudar, mas não substitui o trabalho de um especialista. Consulte sempre seu médico. Aloe vera ou gel da aloe vera, extraído das folhas desta planta, é útil no caso de manchas escuras na pele causadas pela exposição excessiva ao sol. Aplique-o com frequência nos pontos críticos. Também pode ser usada uma compressa sobre a pele manchada, isto ajudará a diminuir as marcas, e no melhor dos casos, elas desaparecerão. Óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta é um óleo vegetal muito precioso, derivado da planta de mesmo nome que cresce espontaneamente no Chile. É útil não somente para prevenir rugas, mas também para evitar o aparecimento de marcas na pele causadas por cicatrizes. O óleo, se aplicado regularmente, ajuda a pele a absorver as cicatrizes, alisando e clareando-as. Além disso, renova a epiderme e geralmente atenua manchas de envelhecimento ou de exposição ao sol. Água oxigenada. Em pequenas quantidades e em concentrações mais baixas, a água oxigenada é útil para clarear as manchas da pele, especialmente as das mãos, causadas por envelhecimento ou por nicotina. Coloque algumas gotas e um pouco de algodão e aplique-a frequentemente antes de ir dormir por vários dias. Se você notar vermelhidão, ou se a sua pele for sensível, interrompa o tratamento. Use a água oxigenada comum de 3%, volume 10, que é usada para desinfetar feridas, eventualmente diluída em água corrente. O suco de limão. Um famoso remédio para atenuar manchas na pele sardas, conhecido dos tempos da vovó, é o suco de limão espremido na hora. São suficientes apenas algumas gotas, desde que a aplicação seja constante, à noite antes de ir dormir. Para fazer compressas, pode-se misturar o suco de limão com água de rosas. Genciana. A raiz da genciana é um remédio tradicional, popular para clarear sardas e manchas na pele. As raízes, geralmente vendidas para serem usadas em infusões, podem ser compradas em lojas de produtos naturais. Despeje em um copo de água fervendo, uma colher de chá de raiz de genciana, mexa, deixe esfriar e filtre. Aplicar a pele com uma compressa por 15, 20 minutos, em seguida, enxague e enxugue delicadamente. Pequenas manchas escuras podem aparecer na nossa pele devido à exposição solar, envelhecimento ou acnes. Para suavizar estas manchas é possível recorrer aos remédios naturais e seguir os conselhos da vovó. E aí Obrigado.